Quando meu corpo tombar Para cumprir o que Deus exclamou adeus Mesmo depois que eu partir Não estarei só Com Cristo estarei Pois Ele é o Rei do meu coração Ninguém poderá perder Minha alma foi Meu amor Que jamais tem poder Sobre o cristão Quem vive em Jesus tem poder E podes perguntar Oh morte Aonde está O teu avião Quando chegar o momento É tudo aqui em final Nos braços do meu Salvador Tranquilo Tranquilo vou dormir Ao ecoar as trombetas Eu vou me despertar Um corpo santo Um corpo santo Um vestido branco Deus preparou pra mim Ninguém Ninguém poderá aprender Minha alma Senhor Amor Que jamais tem poder Que jamais tem poder Sobre o cristão Que jamais Quem vive em Jesus tem poder Quem vive em Jesus tem poder Que jamais Jei É tudo aqui Que jamais